Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Eu fui convidado a falar hoje aqui no TED, porque eu infligi a lei. Eu sou infrator do artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Dando a patrimônio público. Mas o que algumas pessoas podem ver isso como dando a patrimônio público, eu vejo algo como ver a cidade como um museu ao céu aberto. Isso é motivado desde criança, quando eu tinha o sonho de querer mudar o mundo. E eu acredito que é sim possível criar novas percepções visuais nas cidades onde nós vivemos. Porque muitas vezes no nosso dia-a-dia, as pessoas caminham, elas correm em busca do seu futuro, em busca do seu trabalho. E o planejamento da cidade tem muito a ver com isso. Nós esquecemos que nós podemos observar além da nossa frente, além das ruas, além das calçadas, nós podemos ter uma outra percepção da cidade. E isso muito tem influência no planejamento das cidades que, desde a Revolução Industrial, elas têm sido planejadas de uma forma linear, de uma forma padronizada, focalizando sempre o desempenho e o progresso. Faltadas para que as pessoas saiam de casa e vão para o trabalho, saiam de casa e vão para a escola e voltem no menor tempo possível, para que tudo ocorra corretamente, todo mundo trabalhe e etc. E a gente acaba esquecendo que, sim, é possível criar novas percepções nas cidades, e isso acaba fazendo com que nós nos esquecermos que as cidades, elas realmente foram planejadas, foram feitas para as pessoas. Não para máquinas, não para carros, mas para pessoas. São as pessoas que fazem a cidade, fazem a cidade acontecer. E, sim, é possível fazer algo que realmente mude a percepção da cidade, que altere o sentido das cidades. Estamos acostumados a escutar todos os dias reclamações. As pessoas reclamam da vida, reclamam do trabalho, reclamam da família, reclamam do mundo. E eu estava muito acostumado a escutar muitas reclamações todos os dias, quando eu trabalhava, eu estudava. E no ensino médio, principalmente, quando os colegas não queriam nada com nada, até professores reclamam da educação. Ainda mais que moram no Brasil, é muito fácil reclamar, e tem muitas coisas para ser reclamadas, é claro. Mas uma coisa que eu sempre notei foi que as pessoas que mais reclamam, em sua maioria, são as que não fazem nada para mudar isso. Um certo dia, eu estava navegando na internet, procrastinando, jogando tibia, etc., quando eu conheci o Shodishit, que é um grupo de coletivo urbano que fazem intervenções urbanas em Porto Alegre. Esses caras realmente mudaram a cidade de Porto Alegre, criando intervenções, onde eles propunham novas interpretações dos mobiliários urbanos, criando conscientizações com motivos dos mais diversos, como esse da lixeira, onde eles queriam posicionar, mostrar onde tem lixeiras. Porque as pessoas, às vezes, não enxergam as lixeiras, elas jogam lixo no chão, e parece que é algo cultural isso, né? Como esse, que foi voltado para conscientizar para as pessoas não fumarem cigarro, porque isso mata todo mundo, né? Não fume, tá? Fumar faz mal. Um muro onde eles colocaram um caça-palavras, onde as pessoas que estavam passando o seu dia-a-dia, indo para o trabalho, indo para a escola, etc., elas iam lá, pegavam giz que tinha penduradinhos ali, e se achavam as palavras que poderiam, sei lá, mudar o dia delas, como as palavras que estão encontradas ali. E, no momento em que eu conheci esses caras, eu pensei, caramba, que coisa legal, porque ninguém fazia isso aqui no Impaço Fundo, sabe? Isso é uma coisa tão legal. Eles utilizam das ideias, da criatividade, para criar uma nova percepção visual das calçadas, dos sapumes, dos muros, das placas, e propondo uma ideia nova, um novo modo de ver o mundo, e criando críticas e novas ideias que podem mudar o hábito das pessoas, e podem mudar o hábito da cidade como um todo. E eu pensei, show de massa. Espero que alguém faça isso aqui, né? Eu estava, eu tinha uns 16, 17 anos naquela época, estava no ensino médio, e foi assim que eu pensei, e depois eu fiquei um ano sem pensar nisso de novo, sabe? Porque eu pensei, ué, não, eu não vou fazer isso não, estou assistindo no ensino médio, tenho só 16 anos, deixa que algum publicitário, algum universitário resolva isso, veja isso, tenha essa inspiração que eu tive, e faça isso. Nesse momento foi que eu entrei a primeira barreira, que foi eu tinha me subestimado. E aí eu fiquei um ano pensando nisso, e eu acabei deixando pra lá. Aí que eu saí no ensino médio, eu conheci mais pessoas que também tinham esse pensamento de querer fazer algo diferente, de querer fazer algo inovador, algo criativo, assim. E daí eu realmente me senti, eu vi que eu não estava sozinho nessa, e que tinha mais pessoas que também tinham esse mesmo pensamento de fazer algo diferente, algo que impactasse de uma forma criativa, e que fosse bom pra cidade, pras pessoas como um todo. E aí eu juntei uns amigos, nos reunimos, e resolvemos botar em prática a primeira intervenção, que nós chamamos de Calma, tem uma lixeira aqui perto. Esse aqui é o Luiz, esse aqui é o Gabriel, foram meus amigos. A gente fez um estêncil, onde nós escrevemos Calma, tem uma lixeira aqui perto, compramos uns sprays, e saímos em um domingo de manhã pra sair espalhando essas mensagens no chão. O objetivo com essa intervenção foi relembrar as pessoas que existem lixeiras na cidade. Porque parece que é algo tão difícil, né? Alguém comprar uma bala e não jogar a bala no chão, o papel da bala no chão é tão... Antigamente, quando você pegava uma bala e comia a bala e não jogava no chão, você se sentia estranho, porque todo mundo fazia isso, e era tão incomum pra tu pegar e botar no bolso, ou botar no lixo mesmo, na lixeira pública, ou trazer pra casa e botar na lixeira em casa. Que nós resolvemos relembrar as pessoas que sim, existem lixeiras, e elas podem fazer isso. E daí nós espalhamos, no domingo de manhã, espalhamos nas calçadas pela cidade, em pontos estratégicos de movimentação, paradas de ônibus, avenidas. E a gente saiu no domingo de manhã porque era um dia que não tem pessoas nas ruas. Ninguém sai no domingo de manhã pra passear, é muito difícil. Alguém aqui sai no domingo de manhã pra passear, é um bom dia pra dormir, né? Ninguém sai, né? Porque a gente tava com receio, a gente não sabia conhecer a reação das pessoas quando a gente ia fazer isso. A gente não sabia se elas iam pensar nossa, que legal! Ou se elas iam, sei lá, chamar a polícia, ou elas iam, sei lá, denunciar, processar a gente. A gente tava com receio disso tudo. Só que aí aconteceu uma coisa muito louca, que depois que a gente fez essa intervenção, a repercussão dela foi muito louca na cidade, tipo, saiu uma notícia no jornal, na rádio, na TV, e nós vimos que realmente nós tínhamos passado essa mensagem e essa mensagem de concisação tinha sido expandida ao máximo que nós queríamos, realmente. Aquele era o estêncil que a gente usava, né? E a gente pensou, nossa cara, que legal! Teve uma boa repercussão, vamos continuar fazendo algo. E a gente continuou fazendo, e a gente pensou em uma outra causa, em uma outra motivação. que seria, dessa vez, o estresse no trânsito. Onde nós proponhamos novas mensagens, novas releituras das placas de pare. Nesse momento tão gostoso, tão legal, que é o trânsito, né? Quem aqui não gosta de estar no trânsito? E a gente criou adesivos com mensagens do tipo pare e sorria, pare e abrace, não pare de sonhar. Ah, porque ninguém é de ferro, né? Tem que ter uma zoeirinha. Só que esse projeto, essa intervenção, teve uma repercussão um pouco diferente do que a da primeira. Nós estávamos sendo acusados de causar vandalismos, e essa alteração na placa estava sendo... as pessoas falavam que isso poderia causar acidentes. As pessoas iam... é até engraçado falar, né? Porque... a placa de pare tem um formato único, né? octogonal e tal, é vermelha, e tem um trânsito bem grande, pare. E daí a gente imaginou como seria isso, né? As pessoas iam parar o carro em movimento, iam sair do carro, abraçar alguém, causando um acidente. Ou... iam começar a olhar a placa, iam começar a sorrir, iam causar um acidente. Ou elas iam começar a sonhar, perder o volante, perder o controle e causar um acidente. E é óbvio que não aconteceu, né? Eu espero que não. E ainda seguindo essa lógica de usar a arte urbana como uma forma de... uma forma de protesto também, uma forma de... uma forma criativa de divulgar uma ideia, ou uma nova percepção durante alguma coisa, ou algum imobiliário urbano, alguma ideia. Nós pensamos... o que melhora o trânsito da cidade? O que não ocupa espaço nas ruas? O que faz bem para a saúde? Não gasta gasolina? É econômico? E é saudável? Batinete? Óbvio. Não, pensei melhor. Não, não. Bicicleta, bicicleta. A gente pensou... Já que a cidade tem uma ciclovia agora, né? Para quem é de Passuno tem as ciclovias bonitinhas aqui. A gente pensou em divulgar a bicicleta como uma forma de locomoção. Até para melhorar o trânsito da cidade, o fluxo do trânsito. Porque o fluxo do trânsito daqui... Ah, vocês sabem como é que é, né? Quem é daqui sabe. Para quem é daqui nem queira saber também, porque não é muito bom. A gente fez... Fizemos umas placas, cerca de 20 placas, utilizando discos de vinil, spray, rolo de tinta, stencils. E nós espalhamos essas placas pela cidade em pontos de grande movimentação. Para ter uma maior visibilidade das pessoas, das pessoas que estavam no ônibus, nos carros. Para poder sim divulgar essa ideia e implantar na cabeça das pessoas que bicicleta é um método legal, é um jeito legal de se transportar e tudo mais. Com mensagens tipo, mais bikes menos fumaça. Vai de bike. Mais bikes, mais saúde. E foi muito legal fazer isso. Só que eu não estou aqui só para falar sobre intervenções urbanas. Eu estou aqui para falar sobre os desafios e as barreiras que nós enfrentamos todos os dias diante de ideias novas, ou de um negócio novo que nós queremos investir, ou em uma oportunidade nova, ou algo que nós podemos fazer que vai causar um impacto diferente na cidade, nas pessoas, ou só em você mesmo. Assim que nós iniciamos a fazer essas intervenções na cidade, muitas pessoas questionavam a gente com perguntas do tipo Tá, mas por que vocês fazem isso? Vocês não têm mais o que fazer? Por que vocês não vão carpir um lote? E é, sério. Perguntavam para a gente isso. E aí eu percebi que muitas coisas que nos impedem, que nos imprimem de fazer algo novo, de fazer algo que pode realmente causar uma diferença na gente, no mundo, ou nas pessoas ao nosso redor, são essas barreiras do pensamento que nós mesmos temos, que é esse receio do que as pessoas vão pensar sobre nós, sobre a gente estar fazendo isso. O que as pessoas vão pensar sobre isso? O que elas vão falar sobre isso? E como o Passo Fundo é uma cidade consideravelmente pequena, tem 200 mil habitantes no interior do estado, intervenções urbanas era algo considerado diferente, normal, algo muito estranho na cidade. E daí, começaram a vir julgamentos também, do tipo, Ah, esses caras só querem chamar atenção, eles têm déficit de atenção. Deixa eles, bobinhos. Só que, na verdade, não era isso, né? E eu também pude perceber que a questão de mudança de mundo inicia muito antes, é muito além disso, de criar intervenções urbanas, é claro. É muito fácil, você basta querer ter uma ideia, achar um problema, você vai lá, propõe algo diferente, encontra pessoas que também têm essa ideia, vocês elaboram alguma coisa e fazem isso. Porque uma coisa que eu pude aprender sobre, depois de tanto tempo fazendo intervenções urbanas e projetos nas ruas da cidade, é que, assim que você sai dessa zona de conforto, assim que você sai dessa bolha, assim que você levanta realmente a bunda do sofá e vai fazer algo prático, e algo que tem uma diferença, você não quer mais voltar. isso é um ciclo viciante, sabe? E, mas pra isso, é preciso dar o primeiro passo. De nada adianta ficar reclamando do mundo, ficar reclamando da cidade, da vida ou dos estudos, se não fizer nada pra querer mudar isso, ou pra tentar mudar isso. Se você quiser mudar o mundo, mude sua forma de pensar. Seja a diferença, se desafie, faça algo novo. Mas pra isso, é preciso mudar o mundo que existe em cada um de vocês. Obrigado. Aplausos.